Várias pessoas foram presas, inclusive apontadas de serem autoras de roubos na cidade. A reportagem é de Paulo Vitor Costa e as imagens de Emanuel Gomes e Renato Zibordi. O assalto aconteceu ontem no final da tarde nesta mercearia no bairro Hélio de Araújo. Segundo informações, dois homens armados entraram e roubaram 100 reais em dinheiro e depois fugiram por essa rua. Em poucas horas, depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu localizar os suspeitos em uma casa no bairro Kennedy. Quatro pessoas foram presas. Dois dessas pessoas presas são suspeitas de terem praticado aquele homicídio ocorrido lá na Vila Leite. E essa arma que foi apreendida pode ter sido a arma utilizada também nesse homicídio. A polícia também apreendeu uma arma de fogo calibre .38 carregada, dois tabletes de maconha e 70 reais em dinheiro. A moto usada no roubo também foi apreendida. A comerciante que não quis gravar a entrevista disse que um dos ladrões chegou a atirar. Os moradores que viram tudo estão assustados até agora. Eu achei que fosse bombinha, mas vi, eu já morei fora e sei que o barulho de tiro, né? E foi horrível na hora. Eu trabalho ao lado, eu fiquei muito assustada, nós todos, entendeu? Porque esse tiro poderia ter sido para a rua, ter atingido a gente, alguém, criança, alguém passando. Mas graças a Deus que não. Segundo informações, os rapazes não resistiram quando os militares chegaram. Um deles estava comandado de prisão em aberto. Ele é o principal suspeito de ter assassinado uma mulher de 25 anos aqui na Vila Leite, no dia 6 de março desse ano. Tem ligação direta. Inclusive, trata-se de um procedimento que já foi relatado, ou seja, é um caso já dado por encerrado pela polícia investigativa. E um dos indivíduos que foi preso ontem foi reconhecido como sendo o autor do delito que vitimou a Micaela no dia 6 do 3 desse ano. Ou seja, inobstante as passagens anteriores, ele já era uma pessoa bastante conhecida no meio policial, por crimes de roubos, principalmente, ele foi indiciado na semana passada por esse homicídio duplamente qualificado. Micaela Alves de Souza era moradora da Vila Leite e foi encontrada morta com vários tiros no apartamento onde morava.